Olá, artista! Aqui em que está falando é o Giovanni Bento. Eu vim trazer para você uma sacada muito importante, que é um processo que nós usamos na indústria profissional de projeção musical. Bom, vou falar com você agora sobre os 5 P's da criação de um novo produto, e no caso, um artista. Poucos artistas sabem que existe um processo chamado de 5 P's quando um empresário ou uma gravadora decide lançar um novo artista no mercado. E quais são esses 5 P's? Bom, o primeiro P é a proposta. Nessa primeira fase, a indústria analisa o que chamamos de proposta do produto. Analisamos o estilo do artista para termos uma ideia do poder de demanda, o diferencial do artista, o que ele tem de especial para oferecer para o mercado. Normalmente, medimos dentro dos parâmetros da forma da identidade artística, que é T mais EP vezes C por O, talento mais estilo próprio, vezes criatividade e originalidade. Em outras palavras, se o artista é ou pode se tornar uma referência. E é também que o PHD artístico é analisado. Analisamos o potencial comercial, as habilidades artísticas desse artista e o dinheiro, que no caso é o ROI, o retorno sobre investimento. Se o artista tem condições de ser lucrativo para a empresa ou organização. O segundo P significa persona. Com certeza, essa é uma das análises mais importantes. É através da criação de uma persona que temos ideia de quem realmente vai consumir o artista. Os produtos também daquele artista. Onde essa pessoa se encontra? A classe social dessa pessoa? Se haverá reflexão social com o artista? Com esses dados, a empresa pode visualizar a realidade de mercado do produto, que no caso é a realidade de mercado do artista. Se precisará de baixo, médio ou grande investimento na projeção. E ter uma previsão se o retorno será de curto, médio ou a longo prazo. O terceiro P significa planejamento. Nesta fase é criada uma meta SMART e o mapa de ciclo de vida do produto é feito dentro do sistema Roadmap. Esse modelo de planejamento mostra de forma bem clara cada passo que deve ser dado para concretizar cada fase do projeto, com a data de início e de término. Lembre-se que a projeção de um artista é um projeto. E todo projeto tem a data que vai começar e a data que vai terminar. O sistema de Roadmap é eficaz porque ele possibilita dividir um grande projeto em pequenos projetos, facilitando o êxito no fim do prazo estipulado, garantindo o sucesso do projeto e, neste caso, a projeção do novo artista. O quarto P significa produção. Com tudo planejadinho, cada fase, com prazo de início e término, inicia-se a produção do artista com definição do repertório, do single, EP, CD ou DVD. Se haverá participações, convidados, no novo projeto, no novo disco, no novo show. Repertório do show, normalmente é dentro do repertório de 3Ms, que nós chamamos, que é um show hipnótico, é sempre um show hipnótico. O ensaio, ensaio, treinamentos do PIN artístico. O que é o PIN artístico? É o ensaio da performance de palco, interpretação e naturalidade do artista. Quando ele vai se apresentar, ele precisa ser bastante natural em cima do palco, nas entrevistas. Então, tudo isso entra dentro do PIN artístico, que é treinado na fase de produção. Sessão de fotos, definição da identidade visual, entre outros parântulos importantes para essa fase, que é a fase de produção. O quinto P, o quinto P significa promoção. Chegou a hora do artista ser apresentado ao mundo, onde a empresa cria, de uma forma muito bem arquitetada, toda a parte de marketing e distribuição do artista, em rádio, televisão, na internet, todos os meios de mídia, a fase onde é trabalhada para ele conquistar mais fãs e ser desejado pelos contratantes. Você deve estar se perguntando, Giovanni, e aí, quando vou começar a vender meus shows? Quando o artista começa a ser vendido? O processo de venda sempre é dentro do sistema 3P de venda. Normalmente, se inicia alguns meses depois que tudo isso aconteceu. Tem produtores que começam a vender o artista depois de três meses, outros depois de um ano. Depende de cada produtora, cada uma trabalha do seu jeito. Não existe uma regra para isso. Bom, artista, eu vou ficando por aqui e eu espero que você tenha gostado dessa dica. É importante que você compreenda como funciona a mente da indústria. Para você se tornar um artista industrializado em dia, você precisa entender como funciona a mente da indústria. Você precisa agir como uma indústria para você se tornar um artista industrializado mais para frente. E também quero deixar avisado que em breve vou lançar o curso Top Show Express, que é um curso voltado só para vendas de shows. Porque 98% hoje dos artistas no Brasil estão com essa dificuldade que é a venda de shows. A venda está fraca. Então, a partir desse curso, você vai aprender a alavancar as vendas de seus shows. Vai aprender como ganhar dez vezes mais o valor do seu cachê em um único show. E vou te ensinar como fazer o seu primeiro milhão em um ano. E no ano seguinte, passar a ganhar mais de um milhão de reais por mês. Então, um forte abraço. O link está aí no podcast. Clica aí e já garanta a vaga. Ok? Então, até a próxima dica. Tchau, tchau. Tchau, tchau.